No próximo capítulo da novela, Minha Fortuna é Te Amar. Gustavo não quer Constanza, se metendo no rolo com soledade, se quiser levar tudo na paz. Constanza quer recomeçar o casamento, mas Gustavo não pode esquecer os anos de humilhação. Constanza garante que ainda sente algo por ele. João dança com música alta enquanto cozinha, e Natália chega chorando, mandando ele desligar o som, e respeitar o local de trabalho. Natália desabafa que queria muito que João, e os irmãos pensassem duas vezes antes de fazer as coisas. João se desculpa pelo que fez com Lorenzo junto com Zezé, e pensava que ela já tinha se acertado com Vicente. Natália não quer mais falar sobre o assunto. Vicente conta para Omar, que está no fundo do poço de novo, pois Olga revelou estar grávida dele. Vicente sabe que está errando em atrasar isso, mas também não sabe como contar. Regina encontra a irmã alisando a barriga no quarto e conta sua chateação com a atitude de Zezé, enquanto Lorenzo foi bem maduro. Andréa pergunta se a irmã gosta da Barbie e apoia ela na decisão que ela tomar, seja qualquer um dos meninos. Regina admira a mudança da irmã. E Andréa assume que se comoveu vendo Natália e Vicente juntos de novo, e agora entende que a mãe precisa ser feliz sem Adriano, então não vai mais apoiar o pai, e, inclusive, suspeita que ele tem algo com Verônica ainda. Mário chega com flores na oficina. Valentina sai debaixo de um carro, e faz cara feia pro presente, mandando ele levar de volta, porque não tem paciência pra cuidar de flor. Mário quer se resolver com ela, então Valentina manda ele passar lá em uma hora para conversarem. Margote visita Olga na pensão, para ter certeza que Vicente é o pai da criança. Olga se faz de ofendida, e não vai permitir mais nenhum destrato da bisa. Olga comenta em alto, e bom som que está grávida de Vicente, quando Regina e Andréa estão passando. Regina fica possessa. Vicente volta para casa, e quer conversar algo importante para Natália para poder ficar tranquilo, mas ela revela que já sabe da gravidez de Olga. Margot não pretende respeitar uma mulher que engravida só, pra poder segurar um macho. Vicente não quer que essa criança atrapalhe a relação com Natália. Mas ela não vai aceitar, que ele fuja da responsabilidade de ser pai outra vez e exige, que todo esse amor, que Vicente tem por ela seja somente pra Benja, e o filho de Olga. Vicente implora uma saída, mas Natália vai sair da vida dele por completo, e pra sempre, mesmo doendo muito pra ela também. Adriano encontra Natália na frente de casa, e quer conversar sobre o acontecido na festa de Regina. Natália confessa que está triste, porque Olga e Vicente, vão ter um filho e pede para o vilão levá-la para outro lugar para se acalmar. Zezé e João chegam na pensão questionando o que aconteceu, mas Margot desconversa, e só avisa que eles precisam apoiar Vicente, agora que Olga está esperando um filho dele. Mário leva Valentina para o apartamento onde ele mora, e ela fica encantada com aquilo tudo só para um homem solteiro. Olga promete que em breve será da família dela, e sai triunfante. Margot começa a passar mal, e as meninas tentam acudí-la. Adriano tenta conversar com Natália e pergunta se ela confia em Olga. Natália chora ouvindo que Adriano decidiu parar de incomodá-la justo na festa de Regina, para ela finalmente ser feliz com Vicente. Adriano tenta beijá-la, mas ganha um tabefi na cara de uma Natália bem funiosa. Vicente tenta explicar para Fernanda, que Natália é a vida inteirinha dele, e não vai desistir dela até esgotar todos os recursos. Vicente conclui que perdeu Natália para sempre mesmo. João implora para Olga não ir para a casa de Vicente, onde vai ser odiada por todos, e com muita razão, se oferecendo para assumir a criança, e um relacionamento com ela como sempre desejou. Olga duvida, mas João se ajoelha e a pede em casamento ali mesmo. Natália volta para a pensão, e as meninas lamentam tudo, o que está havendo com a mãe. Vicente encontra Benjamim acordado no quarto, e ele mostra para o pai um desenho que fez, agora que Natália, e ele já se reconciliaram e vão morar todos juntos de novo. João jura que vai ser o melhor pai do mundo para a criança. Olga continua animada, e fazendo muitos planos para o futuro com João. Constanza fala furiosa no telefone com alguém que está ameaçando ela. João avisa que Vicente nunca vai gostar dela, nem um tiquinho, então vai deixar ela, se lascar sozinha agora. Vicente vai para o quarto e fica refletindo em silêncio. Olga observa Regina dormindo, e chora solitária no quarto. Os dois sofrem ao mesmo tempo pelo amor destruído entre eles. Olga promete fazer má fama de Vicente, se ele a expulsar, mas Soledade não vai acobertar a safada e avisa, que não vai recebê-la de volta se Vicente a expulsar também. Cláudio volta para a pensão podre de cachaça e finge, que estava num jantar, para acertar umas coisas da nomeação como embaixador. Cláudio espera a enteada sair, e tenta convencer Tereza do contrário. Cláudio argumenta que eles juraram ficar juntos para sempre, mas para Tereza as mentiras pesam mais, e então, ela exige que ele saia com uma mão na frente e outra atrás, que é tudo que ele tem mesmo. Cláudio se joga de joelhos implorando socorro e ajuda, que prefere morrer antes de se separar de Tereza, chamando Délia para pegar alguma arma, que Constanza deve ter em casa, porque ele vai se matar. Olga entra na casa de Vicente sem cerimônia, e ele flagra a intrusa querendo morar lá outra vez. Cláudio argumenta que está prestes a ser embaixador, porque o secretário é amigo íntimo dele, tanto que tem até um número particular. Tereza toma o celular do marido, e vai ligar para esse tal homem convidando para um jantar de agradecimento. Cláudio implora para ela desligar, e revela que esperou várias horas na reunião, só para ouvir que não tem mais futuro na política. Vicente leva Olga para o quarto, que era de Regina. Mas ela não gosta, e pede para ficar no que era de Natália. Vicente conta que Zezé já está nele, e Olga quer que ele saia de lá então. Pasma com Vicente querendo agradar Natália até nisso, só para não assumir o filho, como se deve. Vicente tenta fazer a folgada, se tocar, e Olga interpreta que ele está doido, para que ela perca o filho a qualquer hora, fazendo mais drama, e fingindo que vai embora. Vicente exige que ela fique naquele quarto, e a proíbe de entrar na cozinha quando Natália estiver trabalhando. Olga faz drama que vai ficar trancada naquele quarto eternamente só para não incomodar mais ninguém. Vicente encontra Natália na cozinha e conta, que Olga está morando lá de novo no quartinho dos fundos, e está avisada para não incomodar. Vicente pede perdão e implora uma solução, mas Natália manda ele aceitar as consequências do que fez. Vicente implora para não perder Natália, e ela garante que sempre vai ser só dele, mas não dá para ficar juntos.